Fala, família! A primeira coisa que eu vou pedir pra você é que já deixe o seu like, já se inscreve aqui nesse canal e me segue também no Instagram, euquintrader. Você que não conhece essa corretora, já cria sua conta também pra começar a operar junto comigo aí. Futuramente, quem sabe, a gente comece já trazendo aí outros tipos de dinâmica pra vocês aprenderem a faturar como eu e com muitos outros traders por aí, beleza? Então já segue aí e vamos sem mais enrolação começar nossas operações e eu vou trazer pra vocês um vídeo de alavancagem, tá? Eu coloquei um chorinho aí de R$400, tá? Foi o valor que sobrou na última vez e eu vou operar com ele e a gente vai até o final somente com mão de soros. Só vou utilizar soros e vamos ver se a gente consegue chegar num valor bem expressivo. Olha só, já tô vendo essa oportunidade aqui nessa zona lateralizada, já vou entrar comprando aqui R$400, com a expiração para um minuto, beleza? E qual que foi o motivo dessa entrada? Olha só, a gente tá dentro de um canal aqui do Docian, tá? Que é a nossa confluência. A gente no estocástico também, que já é outra confluência de indicador, lá embaixo vocês estão vendo que tem a linha vermelha, tem a linha azul e as duas linhas que estão se movimentando, eles estão bem reto entre as duas linhas, vermelho e azul. Isso significa que ele tá lateralizado, beleza? Se ele confirma que tá lateralizado, a gente já vê essa zona de suporte e existência, tá? E na zona de suporte e existência, a gente já teve o primeiro toque no suporte, já teve o segundo toque na zona de suporte e a gente já aproximou para o terceiro toque, então é certeza que ia subir. Por isso que eu entrei comprado acreditando que ele vai querer atingir o topo do nosso Docian, beleza? Então essa operação foi bem tranquila aqui para a gente seguir já a nossa primeira operação e lucro no bolso. Já segue aí essas dicas, deixa eu trocar o nosso valor para 756 que vai ser a nossa próxima mão. Fechou? Já vai anotando essas dicas aí, ó. Se liga, aqui vai ser queda, beleza? Aqui vai ser queda porque a tendência já indicou queda. No nosso estocástico ali, ele tá fazendo meio que um pullback na zona de suporte que já tinha sido rompida. Antes dele querer desromper a zona azul do estocástico, ele vai fazer um pullback ali, um respiro antes de romper e voltar para a zona entre a linha vermelha e a linha azul, beleza? Então se você quiser aprender mais sobre essas dicas de ouro, tá? De indicadores como confluência, já me segue aí, ó. Se liga, já vou mudar aqui o valor para 1400 reais que vai ser a nossa próxima mão reais, vai ser a nossa próxima mão, beleza? Beleza? Na verdade, já vou colocar para 1410, eu acho que vai dar 1410, beleza? Se liga, tá querendo trollar aí? Parece que vai su... Hum, foi lindo, foi lindo. É Morningstar na zona de resistência, aí é queda, família. Essa operação aí, esse tipo de operação eu ensino muito para os meus alunos. Se você quiser fazer parte da minha mentoria, já entra ali no meu Instagram, que tá disponível a minha mentoria, beleza? Vai lá para aprender a lucrar, família. Vai lá porque o negócio tá bom. A mentoria tá top. Ó, 2x0 nessa operação, uma operação bem tranquila. Hoje eu tô gostando bastante das movimentações, vamos ver o nosso Euro USD agora. Olha só, aqui também tá uma zona lateralizada, tá? Pós-queda, né? Na verdade a macro tá de queda e na micro está lateralizada. Mas a gente vai seguir o fluxo de queda aqui, tá? Já vamos seguir o fluxo de queda, porque ele vai continuar caindo, tá? Geralmente, depois do segundo toque, quando acontece de ter muito pavio na parte superior da vela, a tendência é ele continuar a queda e depois a gente pode até possivelmente pegar um pullback, beleza? 5 segundos, 3, 2, 1, olha só o infarto, mas eu tava acreditando que ia descer, tava bem tranquilo, beleza? Já estamos aqui com R$2.668,00, operação bem de boa, tá? Já mudei o nosso valor aqui. Quando é tendência de queda, família, você tem que seguir o fluxo de queda, você tem que sempre saber seguir a força predominante, que nesse caso foi a dos vendedores. Nunca entra contra a força predominante, beleza? Olha só, isso aqui tá interessante também, ó. Mas dependendo, você pode entrar sim. Nesse caso, por que eu vou entrar vendido sendo que o fluxo tá de alta? Olha só, ele já bateu várias vezes no nosso Dogean. Por isso que é muito interessante vocês utilizarem esses indicadores, porque às vezes você não sabe identificar quando que vai ser a reversão de tendência. Quando que a gente sabe quando tem a reversão de tendência? Quando já está muito sobrecomprado. E junto com o Dogean e junto com o estocástico, a gente consegue entender quando que tá sobrecomprado. Olha só, Dogean já tá muito esticado pra cima, já tá batendo várias vezes na zona de resistência, que é a linha verde do Dogean. E olha o nosso estocástico, quanto tempo ele já está acima da linha vermelha, tá vendo? E a gente teve um cruzamento entre a linha verde e o cruzamento da linha vermelha. E quando a gente tem esse cruzamento, isso significa que possivelmente, não é certeza, nenhuma estratégia 100% assertiva, lembrando disso, família, tá? E possivelmente ele pode ter essa reversão de tendência. Então, nesse caso tá muito lindo já. Deixa eu mudar o valor aqui pra 5 mil reais pra gente começar a entrar mais agressivo, porque eu não quero um vídeo longo aqui, eu quero um vídeo de máximo 10, 15 minutos aí e chegar no nosso objetivo, beleza? Já vou começar a entrar agora com taxa de 5 mil reais e foi uma vitória perfeita isso aqui, foi linda. Vamos ver o nosso USD BRL. BRL. Analisa com cautela, família. Analisa com cautela e entra com conhecimento e sabedoria. Aqui, ó. Cruzamento aqui, ó, é subida, família. Cruzou, cruzou ali, beleza? Olha, fazendo um throwback na nossa zona de resistência do estocástico. Da mesma forma que aquela hora ele tá fazendo pullback na linha azul do estocástico, dessa vez tá fazendo um throwback, tá? Um throwback da linha estocástico. Isso é muito interessante porque quando você sabe utilizar esses indicadores a favor da sua operação, fica lindo. E olha só, o mais interessante é que ele acabou de bater na metade do nosso douxian. Olha só que lindo. Bateu na metade do nosso douxian, é certeza que vai subir. Vamos pra cima, família. Ó, família. Esticada nos últimos segundos, meu Deus do céu. Esticou nos últimos segundos. Se eu tivesse colocado inspiração pra mais, um pouquinho mais, eu acho que daria mais bonito. Não sei. Pelo menos foi bom. Pelo menos foi bom. Vamos aí pra nossa quinta mão de soros. Eu acho que é a quinta ou quarta mão de soros. Eu nunca sei qual mão que eu tô de soros. O importante é ganhar dinheiro, né, família? Vamos ver aqui, ó. Vamos concentrar aqui porque eu quero chegar no nosso objetivo. Vamos ver, vamos ver. Euro SD. Tendência de queda aqui, família. Tendência de queda. Vou deixar aqui para a inspiração para a próxima vela, beleza? Família, 10 segundos, não. 5 segundos já. Já desceu aqui, ó, seguiu o fluxo de queda, beleza? Seguiu o fluxo de queda e já estamos com 13.940. Lembrando, família, que fazer operação, assim, de soros não é pra qualquer pessoa, tá? Eu recomendo vocês que estão iniciando ainda, vocês que ainda buscam conteúdos pra aprender, que provavelmente você tá aprendendo, fazendo o máximo aí 3x0. Olha só essa força de alta. Já vou deixar aqui pra próxima vela com 10 mil reais, beleza? Já vamos deixar aí com 10 mil reais pra próxima vela. Já, deixa eu ver, não sei. Na verdade, será que eu fui muito precipitado nesse, família? Bom, eu acredito que se essa vela finalizar um pouco mais cheia, ele vai subir. Aí tá mais complicado, família. Vamos ver, vamos ver. Se... Ah, terminou cheia, família. É isso, é isso, família. Terminou cheia, rompeu a zona intermediária do nosso douxian. Agora vai fazer um throwback e vai subir, família. Meu Deus, se eu tivesse finalizado com pavio, seria muito perigoso. Provavelmente eu ia tomar loss. Mas como ele terminou cheia aí, vai fazendo throwback e vai ser lucro no bolso, família. Vamos pra cima, vamos pra cima. Olha só, faltam nossos últimos 10 segundos aí. Tô acreditando na alta, seguindo o fluxo de alta, olha só. Linda, 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 linda. Lucro no bolso. Minha cachorrinha tá aqui. Olha só, lucro no bolso, família. 22 mil reais. Essa foi linda, linda, linda. Por pouco, hein, família. Isso aqui eu fiquei com medo. Vamos, vamos, vamos seguir aqui. Lembrando, família, como eu tava falando, não fazer operação mais do que 2, 3, 2, 3 entradas, beleza? Se você não tiver muito conhecimento, eu sugiro que você entre no máximo aí 2, 3, 4 estourando, beleza? Pra você não colocar em risco o teu capital. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas entram com o dinheiro que vai fazer falta, entendeu? E não pode entrar com o dinheiro que vai fazer falta. Vocês têm que entrar com o dinheiro que não vai fazer falta pra você. Aquele choro que sobra depois de você pagar todas as suas contas, beleza? E eu entrei nessa aqui vendida porque eu acabo de fazer Doji, tá? Doji numa zona máxima da resistência. Então, acredito na reversão. Ó, família, lucro no bolso. Essa foi linda. Deixa eu entrar aqui. Eu vou ganhar um sorteio aqui. Vamos ver, vamos ver. Tá linda demais. 40 mil reais nessa operação. Essa foi linda. Falei pra vocês que depois de um Doji ele ia reverter. Tava lindo, tava lindo. Vamos ver, vamos ver se a gente encontra mais oportunidades. Que eu quero agora pelo menos a metade de 40 mil. Será que a gente consegue aqui, ó? Seguir o fluxo de queda. Vou entrar pesado aqui porque eu quero chegar nos meus 80 mil reais aqui, ó. Parece uma loucura eu fazer isso. Mas lembrando, família, que esse daqui... O dinheiro que eu tô agora é o lucro, tá, família? É o lucro. Se eu tivesse operando aqui com 40 mil reais do meu bolso, aí eu ficaria com medo. Mas como não é o dinheiro do meu bolso... Mesmo assim dá medo, hein, família? Mas eu sei que vai dar bom, família. Vai dar bom isso aqui. Eu vou lucrar nesse aqui. Eu tenho certeza que vai cair. Beleza? Porque fez um padrão que eu não posso explicar pra vocês, assim, de graça. E esse aqui eu vou deixar somente para os meus alunos responderem. Se tiver algum aluno aqui, ó... Já bota aí nos comentários. Que eu sei que você que é meu aluno já sabe por que eu entrei vendido aqui. E se você ainda não é meu aluno, já entra também na mentoria pra você aprender todos esses gatilhos. Se você quiser ter coragem, se você quiser ter coragem pra entrar nas operações sem ficar com medo, família. Você tem que ter conhecimento. E olha só o que conhecimento faz, família. É lucro no bolso, família. É lucro no bolso. 76 mil reais. Será que a gente faz mais uma entrada, família? Será que a gente faz mais uma entrada pra gente finalizar aqui com chave de ouro, bater pelo menos uns 80 mil reais, família? Vamos ver. Isso aqui tava lindo demais. E aqui, ó... Essa operação aqui é uma das operações mais sniper que eu ensino pros meus alunos. Inclusive, se eu não me engano, essa aula aqui tá na aula bônus, tá? Se eu não me engano. Vamos ver. Eu acho que eu vou entrar com mais poucas taxas. Vou entrar com poucas taxas só pra gente completar aqui, ó... Nossos 80 mil. Pra não ficar 76. Vamos entrar aqui, ó... Olha, aqui, ó... Entrar com 15 mil reais, seguindo o fluxo de alta, beleza? Ó, tá querendo, inclusive, estocar. Estocástico aqui, não tinha visto, mas o estocástico ele tá querendo... É... É... Cruzar. Então, isso aí é tendência de alta, beleza? Bora pra cima, família. Isso aqui vai dar bom. Família, lucro do bolso, 89 mil reais. Agora eu vou parar, vou sair do mercado. Já tá bom demais aí. De 400, família. Tinha esquecido que até tinha colocado 400 de banco nesse aqui. 400 pra 89 mil reais, família. É isso. Se você quiser aprender mais, eu sei que vocês devem achar impossível isso. É só ver lá no Instagram, família. Lá no Instagram mesmo eu coloco muito operacional. No Instagram é mais ao vivo ainda, porque todos os dias nos stories eu tô colocando pra vocês ali operações. Eu explico as operações muito mais detalhadas. Com setas, com traços, faço as marcações. E você vai ver que realmente a minha operação é muito assertiva. As minhas estratégias são muito assertivas. E se você quiser aprender, já me segue no Instagram. Segue nesse canal também. É... Já... Já cria sua conta também na Cotex, que é a corretora onde eu tô operando, onde tá pagando certinho, beleza? E é isso, família. Até a próxima aula e vamos que vamos.